A EDP apresentou nesta quinta-feira, dia 7, o projeto Verão para as cidades administradas pela concessionária. Segundo a empresa, haverá reforço de novas equipes técnicas para mobilização em campo e no Centro de Operação Integrado, COE, além de equipes multidisciplinares. Em Caraguatatuba, por conta das características da alta temporada e dificuldade de deslocamento nas vias, as equipes técnicas ficarão alocadas em pontos estratégicos durante as festividades para garantir agilidade no atendimento, caso necessário. O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, esteve presente no lançamento e ressaltou a importância da interação entre o poder público e a empresa no atendimento à população, principalmente no período das chuvas de verão e aproveitou a ocasião para agradecer a EDP na parceria em cursos de qualificação com a Escola de Eletricistas. A atuação da concessionária é realizada em parceria com prefeituras e órgãos como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para o melhor planejamento e execução de serviços preventivos e emergenciais. E em momentos de elevação do nível de criticidade da operação, a companhia atua com um plano de priorização no atendimento a ocorrências que envolvam hospitais, postos de saúde, unidades de segurança pública e serviços essenciais, como escolas, creches, asilos e casos que possam oferecer risco à vida, além dos clientes cadastrados como dependentes de equipamento elétrico para a sobrevivência. Legenda por Sônia Ruberti